Qual é a dificuldade de entender que o Brasil precisa de mais saúde e educação pública? Está começando o Diário do Centro do Mundo. Quais os interesses por trás da aprovação da PEC 241? Nós fomos conversar com o ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bressar Pereira. Mas antes, o essencial. Depois do japonês da Federal, o Brasil ganhou o hipster da Federal. O policial que escoltou Cunha é mais bonito que seu rival. Mas tem como ele uma vontade incrível de aparecer. Lucas Valença estava de camiseta, coque e calça jeans. Como se a caminho do Guarujá com um tio esquisitão. Logo invadiram seu Facebook e descobriram que ele era coxinha e pediu o impeachment de Dilma. Deve ter sido dolorido para Lucas levar seu herói do golpe direto para a cana. Professor Bressar Pereira, acaba de ser anunciada a prisão de Eduardo Cunha. O senhor acha que houve alguma mudança no cenário? Eu acho que não. A prisão dele era mais que esperada. É um criminoso, uma folha corrida bem conhecida hoje. Então, dentro da lógica da Operação Lava Jato, ele tinha que ser preto. Ela é uma PEC 241. Qual é a sua opinião? A meu ver, essa PEC não é para fazer ajuste fiscal. Essa PEC é para reduzir o tamanho do Estado. É para o governo sinalizar para a classe rica brasileira, a classe dominante brasileira... Que patrocinou o impeachment... Que patrocinou o impeachment, sem dúvida nenhuma. E que patrocinou toda essa onda de ódio que surgiu no Brasil a partir de 2013, 2014. E qual é o objetivo disso? Quer dizer, não é ajuste fiscal? O que é? É reduzir o tamanho do Estado. E reduzindo o tamanho do Estado, então, é reduzir o pagamento dos impostos que eles já pagam muito pouco. Porque os impostos brasileiros são impostos altamente regressivos. Quer dizer, pesam muito mais sobre os pobres do que sobre os ricos. Aí eles dizem, não, mas nós estamos numa crise fiscal. Nós temos uma crise fiscal. Mas essa crise fiscal é causada por uma imensa recessão. Essa imensa recessão tem duas causas muito claras. Uma foi a queda do preço das commodities que aconteceu no segundo semestre de 2014. E a segunda coisa foi o enorme endividamento das empresas. E agora também das famílias, não são as empresas. Empresas e famílias se endividaram fortemente nesses últimos anos. No caso das empresas, é porque a taxa de câmbio estava muito apreciada. E então, quer dizer, elas perdiam competitividade e não conseguiam ter lucros. Quer dizer, e enquanto que a taxa de juros é altíssima, uma coisa absolutamente escandalosa. No caso das famílias, é só a taxa de juros muito alta. E agora, a perda de emprego. Eles estão perdendo emprego. Então, numa situação dessa, você tem que fazer um socorro às empresas. Tem que ter linhas especiais de crédito. Isso é clássico. Os Estados Unidos, algum tempo atrás, eles deram dinheiro para as empresas. Porque você tem que salvar as empresas, como você também tem que garantir a vida das famílias. Quer dizer, no caso dessa PEC, quem vai pagar é o pobre que paga de imposto. A PEC não vai ter nenhum efeito agora. Vai demorar para ter efeito. Mas, quer dizer, o objetivo é reduzir, é desmantelar o estado do bem-estar social. Quer dizer, ou seja, e é fundamentalmente desmantelar o SUS e a educação fundamental. Professor, qual seria uma alternativa para a crise? Tem que imediatamente baixar a taxa de juros. Demoraram já muito tempo. Ia baixar firmemente a taxa de juros. Segundo, eles têm que criar uma linha especial de crédito para as empresas, para salvar as empresas. As crises financeiras ou são crises financeiras de balanços de pagamentos, não foi o nosso caso. Ou são crises financeiras de bancos, graças a Deus, não foi o nosso caso. Ou são crises financeiras das empresas, foi o nosso caso. Você precisa que o governo volte a investir. O governo separe. Uma coisa é investimento que nós não estamos limitando. Pelo contrário, queremos que o governo federal e os municípios, os estados, aumentem os seus investimentos. E vamos continuar cortando, fazendo ajuste na área da despesa corrente. Tudo bem. Quer dizer, eu acho que com essas coisas, com essas medidas, a economia vai começar a reagir. E a receita vai voltar a aumentar e a crise fiscal se resolve por esse lado. Porque imaginar que você consegue resolver essa crise fiscal, que é uma crise de diminuição brutal da receita do Estado. Quer dizer, claro que você tem crise fiscal como consequência disso. Agora você vai resolver com o PEC 241? De jeito nenhum. É a aplicação de uma cartilha neoliberal que fracassou de novo? A política liberal nunca promoveu desenvolvimento econômico no Brasil e eu não conheço em outro país. Quer dizer, o grande crescimento que houve no mundo, rico, na pós-guerra, foi entre 1945 e 1975, 80. Aquilo foi o chamado dos anos dourados do capitalismo. Era um desenvolvimentismo. Quer dizer, depois nós tivemos taxas de crescimento muito menores, lá no norte. Quer dizer, e tivemos um monte de crises, uma em cima da outra, terminada pela crise de 2008, que até agora não está resolvida. Então, o neoliberalismo fracassa sistematicamente. Mas ele é uma espécie de religião. É religião para o setor financeiro, religião para os rentistas, aqueles que vivem de rendas. E religião para os economistas orgânicos desse capital rentista e financista. O presidente da Fiesp, o Paulo Skaff, ele fala, não vamos pagar o pato. Ele não paga o pato, porque ele não tem indústria. Quem tem indústria tem que pagar um conjunto de tributos que acabam entrando no preço dos produtos, encarecendo esses preços, impedindo a ampliação das vendas. Mas quem vive de renda, como o presidente da Fiesp aqui em São Paulo, a tributação é mínima. É por isso que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Quem paga o pato são os associados da Fiesp, não o presidente da Fiesp, porque ele tem os seus rendimentos da parte financeira. No mundo se discute muito a tributação dos ricos. Eu li um artigo na New York Review of Books em que um jornalista que cobriu os Panama Papers resume assim a história. Nós somos os trouxas na história. Só nós pagamos impostos. O sistema econômico hoje favorece os ricos. Rico não paga imposto. Isso é um problema. A gente teria uma perspectiva de isso ser levado a sério no Brasil? Mas veja, o que acontece? Você pode ter um sistema de impostos progressivo ou regressivo. Progressivo quer dizer que os ricos pagam proporcionalmente mais. Regressivo quer dizer que todos pagam igual. E todos pagando igual, isso significa que, em proporção à sua renda, os pobres... Então, todos pagam igual, o ideal, assim, do neoliberal perfeito é uma tarifa de 10% igual para todo mundo. E ponto final. Isso é um posto muito regressivo. Bom, primeiro, a gente sabe que os Estados Unidos é o país mais desigual dos países ricos. Vai de longe. E a gente sabe também que os países escandinavos são os mais iguais. Bom, um dia desse eu vi o índice de desigualdade, o índice Gini, dos Estados Unidos e da Suécia. Antes dos impostos e depois dos impostos, depois de pagos os impostos. Antes dos impostos, o Gini da Suécia é um pouco menor. Quer dizer, a distribuição de renda é um pouco melhor. Agora, depois dos impostos, a diferença faz assim. Então, é o imposto progressivo que realmente faz a diferença e permite que os países escandinavos sejam bem mais decentes socialmente do que o resto do mundo. O Maquiavel disse, e eu estou citando de orelhada, que uma república mal fundada não adianta fazer leis que ela não se corrigirá. Ela precisa ser refundada. No Brasil, dá para refundar a república ou é melhor vazar? Refundar ou vazar? Não, eu acho que essa ideia é boa. É preciso refundar a república, porque realmente, quer dizer, essa crise que nós estamos vivendo é também uma crise do último grande ciclo da relação Estado-sociedade. Eu tenho um livro chamado A Construção Política do Brasil, em que eu divido a história do Brasil em três grandes ciclos. O ciclo do Império, que eu chamo de ciclo Estado e Integração Territorial, foi o que eles fizeram. Depois, o ciclo que vai de 30 até 80, que é o ciclo que o Getúlio é a grande figura e que eu chamo esse ciclo de nação e desenvolvimento. E depois o ciclo que começa em 80 e termina em 14, que eu chamo de ciclo Democracia e Justiça Social. Isso acabou. Esse ciclo terminou e a sociedade está absolutamente sem saber o que fazer. Para onde vai? O que eu digo é que o projeto brasileiro só pode ser um, só pode ser a reindustrialização. Agora, como é que a gente pode fazer isso se a gente fica dominado por neoliberais que dizem que não faz diferença em nenhum se você produz potato chips ou computer chips? É a mesma coisa. Ou batata frita ou computador é a mesma coisa para eles. Com o neoliberalismo veio essa história de que não importa o tipo de atividade que você faça, é o mercado que determina a atividade que você faz e você pode crescer produzindo agricultura, produzindo metal ou produzindo indústria, que é uma loucura. E com isso, então, nós estamos realmente sem saber o que fazer. Eu vejo os economistas e tem uma praga no Brasil. E essa praga chamam-se economistas formados nos Estados Unidos. Chicago? Não, Chicago. Chicago, Berkeley, Harvard, não importa. Quer dizer, a teoria econômica que eles aprendem lá é uma teoria econômica absolutamente que não interessa ao Brasil, que não dá resposta aos problemas brasileiros. Não viaja bem. Não, de jeito nenhum. Eu costumo brincar em relação à China. Porque a China, a política econômica da China, o governo chinês é formado essencialmente em engenheiros. Ponto. Todo mundo lá é engenheiro. Eu digo assim, olha, quando é que para o crescimento da China? No dia que, em vez de eles terem engenheiros e gente lá de casa dirigindo a economia chinesa, começam a dirigir a economia o pessoal formado nos Estados Unidos, nas grandes universidades americanas. Aí acaba. Eles liberalizam tudo. O domínio do PSDB, da oligarquia tucana é tão profunda que se o Brasil, se o Estado de São Paulo fosse um país, ele ia se chamar Tucanistão.